Oi, gente! Tudo bem com vocês? Amores, eu fiz uma comprinha e vou mostrar pra vocês. Eu comprei umas linhas. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Essas cores! Estou apaixonada. Essa daqui, ó, devia ter vindo duas dessa daqui. Só veio uma. As outras são mais... Essa daqui é mais forte, tá vendo? Ó. Dessa daqui... Essa daqui só veio uma. Aí, da mais clarinha, veio mais. Mas, gente, é linda demais, não ia falar a verdade. Ainda tem mais pra chegar. Eu comprei umas cinco ou seis dessa. Aí, comprei mais uma. Das que eu comprei, né? Chegou essa daqui também. Olha. Linda demais, gente. Esses verdes. Ó. Olha esse tom que lindo. Todos os tons são lindos, né? Aí, dessa daqui veio só uma. Dessa veio duas. Dessa veio duas. Essa também... Essa daqui também só veio uma. Maravilhosa, né, gente? Gente, essas cores. Pra mim fazer bordadinhos. Bordadinhos e um pouquinho de ponto russo também. Tem mais uma... Tem outras dessas que ainda vai chegar. Aí, eu vou mostrar também... Isso aqui, gente, olha. Coisa mais encantadora. Eu não sei como é que eu vou fazer pra mostrar isso a vocês. Olha, gente. Eu comprei retalhinhos. Olha isso. Vou mostrar um por um pra vocês. Tá vendo que tem bolinhas? Lindo, né, gente? A delicadeza disso, meninas. É lindo demais. E tudo no mesmo tamanho. 16 por 22. Quase 22, na verdade. Olha. Você vê que esse aqui também tem bolinhas, né? Olha. Aí, veio estampadinho também. São 50 pedacinhos desses. Gente, eu vou fazer uma coxa inesquecível. A coxa da vovó. Eu sou vovó, com muito orgulho. E eu vou fazer uma coxa maravilhosa pra minha cama, gente. Ai, que coisa mais linda. Olha isso. Gente, eu tô quase costurando isso na mão. Sabe? Igual o tempo antigo, que a vovózinha sentava lá e fazia na mão, gente. Ponto por ponto. Eu tô quase fazendo isso na mão. Porque eu tenho uma máquina. Eu tenho duas máquinas, na verdade, né? E uma é zerada. Que é a que eu uso pra fazer as minhas costurinhas aqui. Olha esse verde. Também tem bolinhas, ó. Mas aí, meninas. Você viu esse daqui, gente? Como é tão delicado. Mas aí, amores. Eu tô com vontade de fazer na mão, sabe? Igualzinho o tempo antigo, gente. Eu não sei ainda se eu vou fazer na mão, sabe? Mas eu vou pensar. Olha isso, gente. Que coisa linda, gente. Eu comprei 50. Só que isso aqui, 50 não vai dar pra coxa, né? Eu acredito que não. Acho que eu vou precisar de bem mais. E como eu já tenho alguns... Porque essa coxa, eu vou fazer ela todas com o pedacinho de pano igual. Entendeu? Tudo com essas medidas que já estão aqui. Aí... E aí, eu ainda tenho também... Vou ver o que eu tenho daqueles lá que eu ganhei e comprei, lembra? Eu vou ver o que eu posso aproveitar, né? Que dê pra cortar desse tamanho. Eu vou colocar tudo junto. Só que eu vou comprar mais uns 200 pedaços desse aqui. Eu acredito que não vai tudo isso, né? Mas aí, gente, eu vou ter sempre alguma coisa pra fazer com os meus retalhos. Eu não vou ter uma coxa só, né? Eu vou querer mais. Porque eu acho que depois que a gente faz a primeira coxa, não para mais de fazer. Vocês estão vendo, né, gente? Viu esse daqui? Que delicado. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Sou apaixonada nisso. Ai, gente, se minha mãe fosse viva, eu ia comprar tanto desse aqui pra dar pra ela inventar as coisinhas dela, sabe? Ai, meu Deus. Minha mãe gostava de fazer costurinha na mão, gente. Era na mão. Aquele pontinho parecendo de máquina. Um atrás do outro, aquele pontinho assim, sabe? Muito lindo. Eu iria dar um monte pra ela. Olha esse tecido que lindo, gente, de moranguinhos. Ó. Se minha mãe fosse viva, nossa. Ela ia amar. Parece que já passou um desse aqui atrás, não foi, gente? Deixa eu ver se é igual. É igual. Ai, que lindo. Gente, já pensou? Umas fronhas feitas de retalhinhos assim, gente? Meu Deus do céu. É lindo demais. Cinquenta pedaços, gente. Depois, eu vou ver o tamanho da coxa que eu vou fazer. E eu vou ver quantos pedaços eu vou usar, né? Mas eu acho que eu só vou saber fazendo, né, gente? Já começar a fazer, né? Olha essa aqui, coisa mais linda. De cereja. Acerola, né? Olha esse como combinou. Lindo, hein, gente? Eu não acreditei. Mas só que ontem, amores, na hora que eu fui pro trabalho, eu recebi num e-mail, né, que já tinha chegado dois pacotinhos. Aí eu passei no correio. Quando eu vou trabalhar, eu passo bem do ladinho da agência do correio. Aí eu cheguei lá e quando eu vi o pacote, eu desacreditei. Falei, meu Deus, será que deu errado alguma coisa? Porque na foto, lá na hora de comprar, havia a fotona, né? Aí na hora que chegou, eu vi um pacotinho assim, gente. Ó, pequenininho. Falei, meu Deus, como assim? Como assim tem cinquenta pedaços de pano aqui? Só que, na verdade, eu nem contei, né, gente? Mas pela quantidade aqui, deve ter sim. Olha esse. E são umas estampas assim, gente. Quer ver? Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Que eu tava observando. Olha, pra essa estampa aqui, ó. Olha essa. Como é parecida. Olha isso, gente. Não é uma riqueza? Você já pensou, gente? Fronhas feitas com retalhos. Gente, eu nunca tive nada de retalhos. Mas, eu vou fazer cinquenta anos esse mês que vem. Eu nunca tive nada de retalhos assim na minha casa. Mas eu sempre admirei. Olha isso, que delicado, gente. Eu sempre admirei, sabe? Na casa da minha mãe também, eu acho que ela tinha uma coxa. Mas não era assim. Era pedaço gigante. Não... Era diferente. Entendeu? Mas... A gente vê na internet, né? Olha isso que lindo, gente. Essa estampa. Ah, eu faria vestidos pra mim com qualquer estampa dessa. Olha esse aqui de frutinhas. Tô encantada, gente. Demais. Quando chegam as outras coisas, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá? Olha esse, amores. Já era pra mim ter feito esse vídeo de manhã cedo, mas, gente... Eu passei a minha manhã inteira, inteira, limpando a memória do meu celular. Olha esse verdinho, gente. Limpando a memória do meu celular, que eu não consegui gravar de jeito nenhum. Olha esse, gente. Que lindo. Xadrez. Eu amo xadrez. Amo xadrez. Lista, bolinhas, estampinhas delicadas. Eu amo. Amo demais. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu... O primeiro que eu vi na hora que eu abri o pacote. Olha esse, gente. Que lindo. Tem pássaro. Tem esse aqui, ó. E tem esse. A minha coxa vai ficar linda, né, gente? Depois eu vou pegar... Olha esse aqui, que lindo. Olha como esse combinou, gente. Depois eu vou pegar o ferro. Eu vou passar ferro naqueles pedaços, naqueles... Nossa, um mais lindo que o outro, hein, gente? Lembra daquela sacolinha que eu comprei, aqueles retalhinhos? Vou passar ferro. Vou cortar um molde de papelão do tamanho desse daqui. E vou acertar esse daqui, que esse aqui é um pré-corte, né? Que tá tortinho. Aí eu tenho que acertar. E aí eu vou cortar todos os outros e colocar aqui junto pra... E pra tudo pra minha coxa. Eu vou fazer uma coxa bem comprida, bem grande. Pra ficar bem bonita. Cobri bem a minha cama. Olha que lindo esse de bolinha, gente. Eu amo. Só que não vai ficar só nisso. Eu vou comprar mais. Mas vou mesmo. Ontem a mulher foi lá no mercado. Olha esse que lindo, gente. Ontem a mulher foi lá no mercado. E a que me vendeu aquela sacolinha, né? Eu paguei 20 reais, gente. Um monte de retalhos. 20 reais. Aí ela foi lá me oferecer. Ela já tinha me oferecido, né? Mas eu falei pra ela separar. Olha esse de lacinho. Aí ela já... Ela tá separando os tecidos que é pra mostrar pra mim. Pra ver se eu quero. Falei, separa que eu dou uma olhada pra ver se tem algum que me interesse ou não, né? Que eu também não vou comprar. Só porque ela quer que eu compre, né? Eu vou comprar se eu ver que realmente eu vou usar. Como esses retalhos que vocês estão vendo e consegui, é porque eu realmente vou usar. Olha esse, gente. Que delicadíssimo. Eu sou amante de tecido, gente. Ontem eu tava falando pro meu marido. Depois eu vou... Eu quero ir no Brás comprar uns retalhinhos. Que você paga barato, gente. Pelo quilo. E um quilo de pano, um quilo de tecido. Esse tecido aqui, gente, é muito tecido. Porque ele é muito leve. Isso aqui é tricoline, tá? 100% algodão. Todos esses pedacinhos aqui. E... Aí eu falei pro meu marido que eu quero ir lá no Brás comprar uns retalhinhos. Gente, olha esse. Olha isso. Não é lindo, gente? Tô apaixonada demais. Eu, se eu pudesse, eu já sentaria hoje pra fazer a minha coxa. Ô, gente, deixa... Escreve aqui pra mim, aqui embaixo nos comentários. Você faria costurado na mão ou na máquina? Porque, assim, gente, na mão, eu não vou ter... Ai, veio dois desse. Não acredito. Que eu amei. Quando eu... Bom, eu tava falando uma coisa, né? Deixa eu terminar de concluir isso. Depois eu falo do outro. Senão eu vou me embananar e não vou falar nenhum nem outro. Fazer uma coxa na mão, não vai ter... Aquela costura, eu acho que ela não... Acho não. Ela não vai ter a resistência que terá se eu fizer na máquina, né? Então, eu acho que é melhor fazer na máquina. Por causa da resistência, né? Da costura. Eu não quero fazer uma coxa, gente, pra daqui a pouco ver os buracos abrindo. Né? Claro que eu não vou fazer uma costura frouxa. Mas, também, eu não vou costurar igual uma máquina, né? Então, olha, gente. Quando eu abri o pacote, o primeiro paninho que eu achei, que eu vi, foi esse aqui. E eu me apaixonei, gente. Olha esse gatinho dormindo, gente. Fala sério. Olha isso. Que coisa rica. Vou colocar de pé, assim, ó. Que daí você vê melhor. Olha isso. E vieram dois desse. Não acredito. Olha. É lindo, né, gente? Lindo demais. Então, gente. Aí, pensando bem, pensando por esse lado, eu acho que é melhor fazer na máquina. Eu ainda tenho que pesquisar tudo certinho como é que eu vou colocar... Qual é o forro que eu vou usar. Porque eu acho que vai um forro embaixo, né? Eu acredito que vai um forro de baixo. E tem que ver tudo isso. Aí, eu vou comprar um tecidinho. Ou eu uso... Ou eu vejo se eu tenho um lençol aí que dá pra mim usar. Mas, qualquer coisa, eu compro um tecidinho pra pôr de forro, entendeu? Mas, aqui é o tecido da minha coxa, gente. Vou fazer uma coxa de retalhos. Eu sempre sonhei em fazer uma coxa de retalho pra mim. Agora, chegou a hora. Agora, amores, eu vou ali pegar o celular pra me falar o valor que eu paguei. Peraí. Ai, será que vai dar certo? Acho que dá certo. Deixa eu abrir aqui. Porque daí eu mostro pra vocês aonde foi que eu comprei. Eu comprei aqui, ó. Ó. Eu comprei aqui. O Allianz Press. Allianz Press. Acho que é assim que fala, gente. Ai. Agora, deixa eu ver. Peraí, deixa eu... Deixa eu abrir. Peraí que... Ó, gente. Eu comprei aqui, ó. Eu comprei aqui. Tá vendo? 50 peças. É... Ele mede... Aqui tá escrito 15 por 20. Mas, não é. O que... Os que eu medi é... Eles são todos do mesmo tamanho. Eu coloquei... Eu tava simetricamente um em cima do outro. E mediu 16 por quase 22. Tá? Mas eles colocam aqui 15 por 20. Mas é um pouco... É maior. Então, gente. É... O nome da loja é esse aqui, ó. Aí você se pergunta. Você me... Você me recomenda? Gente, eu não vou dizer nem que sim e nem que não. O meu chegou. Tá? O meu chegou. E eu estou apaixonada. Eu gostei muito. Por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. Como eu fiz o vídeo mostrando, eu tô mostrando também aonde foi que eu comprei. Deu ruim pra mim? Não. Deu certo. Esse produto veio da China. E deu super certo pra mim. E chegou muito, mas muito, mas muito rápido. Eu acabei de comprar. Entendeu? Tem coisas que não chegou ainda. Tá? Tem coisas que não chegou ainda. Mas esse daqui já chegou. Esse aqui também já chegou. Tem umas caixinhas dessa. Que ainda vai chegar. Tá? Que ainda vai chegar. Tô apaixonada. Você está vendo aqui que o produto é maravilhoso. Entendeu? E... Foi aqui que eu comprei. Aí vocês... Vocês que sabem. Se você digita aí no AliExpress. Ou mesmo no Mercado Livre. Ou no Amazon. Você vai achar muitos retalhinhos assim, gente. Entendeu? E aí você pode fazer a sua comprinha. O meu chegou sem problema nenhum. E veio da China. E quanto que eu paguei? Vamos ver aqui quanto que eu paguei. Enviados... Eu paguei... Não. Não foi esse valor que eu paguei, não. Eu paguei acho que 55 reais, gente. 55 reais. Por causa do... Da taxa de câmbio. Certo? Por causa da taxa de câmbio. Eu paguei isso daí. Mas ele é mais barato. Entendeu? Só que daí na hora que joga a taxa em cima. Aí vai o valorzinho. O valor do imposto, né? Mas... Nossa, eu estou assim... Feliz da vida. Muito feliz, gente. Pensa numa coxa linda que vai ficar. Maravilhoso. E vocês vão acompanhar tudo, né, gente? Eu sempre fico aqui falando nos ouvidos de vocês que eu quero fazer a minha coxa. Como assim não vou mostrar, né, gente? Tem que mostrar. Meus pedacinhos de tecido. Coisa mais fofa. Parece tecido do Japão, gente. Esses tecidinhos assim, ó. Maravilhosos. Lindos demais. Sabe quando eu assisto doramas? Aquelas séries coreanas. Eles usam... As mulheres usam muito casaquinhos. Casacos com estampinhas assim, ó. Ai, gente. Dá vontade de dar um abraço nelas. De tão fofas que elas ficam. Depois eu vou contar um por um. Eu não tive tempo ainda. Mas depois eu vou... Só pra conferir mesmo. Espero que não tenha faltado nenhum. Mas eu tô tão feliz que eu nem vou ligar. Mas deve ter 50 aqui, sim. Porque tem muito pano. Muito tecidinho. Depois eu vou ver as medidas da minha coxa, gente. Eu já vou começar a costurar. Nas minhas folgas, sabe? Depois da janta. E é assim, gente. A minha vidinha vai ser assim. Com bastante retalhos. Olha que lindo. Uma fronha feita com isso aqui, gente. Misericórdia. Vai ficar perfeito. Isso, gente. É pra quem gosta, né? De retalhos. Um trabalho de patchwork, ó. Você que faz patchwork, você pode comprar pra fazer. Isso aqui, gente. É perfeito pro patchwork. Isso aqui é tricoline. Sabe? Então... Super compensa. 50 pedaços, gente. É muito pedaço. É muita coisa. E eu não achei caro 55 reais. Ontem eu recebi um dinheiro de um jogo de fraldas. Vocês sabem que eu não gasto do meu salário com esse tipo de coisa, assim, do artesanato. Eu vendo o meu artesanato. Isso aqui é uma segunda renda pra mim. Então, quando eu quero comprar esse tipo de coisa, assim, eu uso o dinheiro do meu artesanato. E ontem entrou um dinheirinho que eu vendi um jogo de fraldas, um kit de fraldas. E até que eu vendi baratinho, né, pra moça. E... Baratinho não. Eu diminuí um pouco, né? Eu vendia 90 reais o kitzinho de fraldas. A grande, duas de boca. Eu diminuí. E aí, esse dinheiro que entrou, eu vou comprar mais tecido pra minha coxa. Tem uns kits na internet que eu vi, que são 100 pedaços desse. E agora eu vou comprar assim, 100 pedaços. Aí eu vou fazer uma compra de 200 pedaços. É... Vou comprar um kit de 100 e um outro kit de 100 também. E aí eu vou juntar todos esses pedaços, porque eu quero sentar, gente. Ó, eu metter o pau aqui e já fazer minha coxa. Entendeu? E é isso, gente. Eu sou faladeira, né? Já falei tudo que tinha que falar. Já falei o valor. Falei aonde eu comprei. E... E aí vocês... Se vocês quiserem, foi lá que eu comprei, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. E aí, gente.